A Giri com a minha clique, eu construí mais um hit, tipo pulou, fechou, fechou, eu sei que o Kali vai meter like nesse mambo eu, nós busamos rappers de uma forma uau uau, sai ver o jeco já não para, até veio o net e rito, mam faca, só gratidão minha family, da minha boca sou sem hit, sempre a bola incomunica Kali, a fazer rally na street, a fazer rally na street pulou, sempre a Giri com a X do flow que me motiva, assim, tem muita motivação tão boa, tão boa, do tipo força fez fogo, saibas records, focados no fogo, gajos dopes, gajos loucos, gajos, ficaram uns trocos, eu não vejo, faço hit, mesmo, sempre a bola enquanto a minha clique, mão faca, da minha boca sou sem hit, tipo rex, tapou do game mano, 2023, saibas, Saibas Saibas Saíros! Se me fez bem trecho em novo. Abertura